Olá, muito boa tarde, show de bola já está na área. Muito bem-vindo ao nosso programa e, olha, está recheado com as notícias do futebol e do esporte pernambucano. Fica ligadinho até o final, tem muita coisa boa para você aí do outro lado. E, claro, retornando ao programa, Sandro Barbosa. Muito boa tarde. Boa tarde, Kaline. Boa tarde a todos. Retornando ao programa, né, Kaline? É bom estar aqui, mas, olha, apesar do que eu fui muito bem substituído pelo grande Zé do Carmo, olha, o cara aumentou. Uma figura de alto nível também, Sandro. Eu gostei quando você falou, Zé do Carmo, você gostou de mulher? Aí ele começou aquela zoada dele no programa, né? Ai, meu Deus. Foi arretado aquele lá. Zé do Carmo é a gente que está melhor para falar. É uma figuraça. Agora, Kaline, meu destaque no programa de hoje, o dia é meu amigo, você que está aí editando tudo. Puxa aqueles gols do esporte na vitória contra o Vitória lá no Barradão. Puxa aí para a galera ver. O craque jogando bola se chama André, Kaline. E o golaço de Diego Souza e também a jogada do segundo gol de Diego Souza foi fantástica junto com o André. Então são dois jogadores, na minha opinião, muitas vezes muito injustiçados pela torcida do esporte sendo vaiado, pela imprensa de Pernambuco metendo o pau no Diego Souza, mas é um cara que é diferenciado. E o André, então, Kaline? Esse para mim é craque e, mais, é jovem ainda. Entendi. Preciso falar que o craque seria o Diego Souza, porque o Diego, né, voltou a fazer gols. Mas é muito pouco ainda, Kaline, para o Diego Souza é craque. Quando ele quer, né, jogar. Quando ele fez um bom jogo, não um grande jogo, né, porque fez um gol de falta que vai ser o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo foi o André. O André jogou muita bola e o Patrick também jogou muita bola. Ô, bola. Dor de cabeça para o Luxemburgo contra agora o Atlético Mineiro em casa. Domingo, amanhã, Vi. Mas, ó, o Sport Chesson para daqui a pouquinho, tá certo? Eu tenho destaque também, Sandro. Posso falar o meu destaque? Pode, qual é? Não é? É a Argentina, tá? Ah, é? Tá bom. O meu destaque é para esse cara aí, gente. É, é. O Leonel Messi, que é isso. A Argentina só vai para a Copa por causa de você, Messi. É. Né, já pensou? Não, podia ficar fora da Copa a Argentina, né, Kaline? Não, de jeito nenhum. Muitos brasileiros, né, torceram que a Argentina ficasse de fora. Eles estavam torcendo que ela ficasse. Claro, gente. O Brasil tem que ganhar uma Copa? Com a Argentina participando. Com a Argentina participando, não tem graça, não, gente. Eu torci pela Argentina, vou ser muito sincero. Mas, ó, confesso, muita gente estava mais de olho no jogo da Argentina do que a do Brasil. Foi, eu também. Eu estava assim. Agora, eu fico triste quando vejo uma Holanda de fora. Ai, é triste. Quer dizer, a Copa perde um pouco do seu brilho, né? Imagina uma Argentina fora para entrar com todo o respeito que eu tenho. Que triste com o Chile fora, gente. Entrar um Peru e ficar fora com a Argentina, com todo o respeito, não pode, né? Aí o Peru vai e o Flamenguista lá, né? É, o Guerreiro, né? O Guerreiro. É, que é muito bom jogador. Boa sorte, Fio Guerreiro. Olha, mas de volta à nossa realidade. Vamos falar do futebol pernambucano. Vamos lá. Santinha na tela, por favor. Porque, olha, o Santa Cruz, sem viagem, Sandro Barbosa. E uma viagem que vai ser longa, né? Porque vai encarar o Figueirense num jogo aí de seis pontos no Arnaldo Scarpelli. Logo mais. E Sandro Barbosa, os dois times estão ali, ó, brigando para sair da zona de rebaixamento. O Figueirense, ele está ali na décima sétima colocação e o Santinha ali na décima oitava. Mesmo vencendo o Figueirense, Sandro, o Santa Cruz não sai da zona de rebaixamento. Ele só troca de lugar e de posição com o Figueirense. Vai para a décima oitava e o Santinha acima ali a posição. Jogo difícil. O elenco seguiu viagem com o pensamento de vencer e vencer. O empate, poderíamos falar, seria um bom resultado para quem joga fora de casa. Mas para o Santinha não é o caso. Ele quer vencer e trazer três pontos na bagagem para distanciar aí os pontos para sair da zona de rebaixamento. É um jogo bem complicado, né, Sandro? É um jogo complicado, porque é um jogo de seis pontos. O Figueirense joga em casa com o apoio do seu torcedor. Um grupo de empresários assumiu o Figueirense, todo mundo sabe muito bem disso. Vai injetar dinheiro nesses jogadores, principalmente nesse jogo de seis pontos contra o Santa Cruz. E uma derrota vai ser desastrosa para o Santa Cruz, cara. Porque pode abrir aí oito pontos e aí faltando nove rodadas vai ficar difícil o Santa Cruz escapar. Por outro lado, na quarta-feira teve um jogador bem experiente, pernambucano, arretado. Ó, virei fã dele. É isso aí. Não conhecia tanto não, tá? Mas nós fomos até a casa do Júlio César para os mais próximos. O Júlio Sheik, que anunciou a sua aposentadoria. Oito meses no Santinha e, olha, pouco aproveitado, tá, gente? Mas, ó, a questão não é essa não, viu, Sandro? Aham. Acho que ele cansou, né? Cansou de tantos problemas também, né, Kalina? Acho que sim. Porque o Kalina jogador... Ele não precisava, Sandro, passar por tudo isso com a experiência, a história que ele construiu no futebol. Kalina, o cara fala assim, Zé Roberto está com 41 anos jogando, 42. Zé Roberto está jogando aonde? No Palmeiras. Super organizado. O Duval, magrão, 40 anos. Aí o Júlio Sheik vê tantos problemas no Santa Cruz com funcionários, com jogadores, reclamação aqui, reclamação ali. Eu já presenciei jogadores no Santa Cruz, Kalina, chegando, só em escutar o vestiário, as conversas, pediu para ir embora, que foi o Criso Meia. Só escutando as conversas, foi embora. Então, assim, infelizmente isso acontece. E olha só, olha como foi o nosso bate-papo com o Júlio Sheik ou o Júlio César. Foram mais de 16 anos jogando futebol, construindo o sonho em realidade, até tudo ter um fim para uma nova história começar. Júlio César Nascimento é o mais novo jogador que pendurou a chuteira, é isso? É. Chegou a hora. E essa semana, na quarta-feira, você anunciou a sua apresentadoria? E como é que está esse convívio com essa liberdade do futebol, com a liberdade na sua casa, com a sua família? Ou não caiu a ficha ainda, Júlio? Eu posso falar que não caiu ainda, até porque, como você falou, foi no meu último treino e está tudo muito recente. Eu vou começar a pensar nisso agora, do que fazer e o caminho a seguir. Mas uma coisa eu te garanto, pelo menos o Júlio Sheik vai ficar para trás e eu vou voltar a ser o Júlio César. E como surgiu o apelido carinhoso Júlio Sheik? Foi por conta da minha estreia no Santa Cruz, que ao estrear eu fiz um gol. E um narrador que, infelizmente, eu não posso nem falar quem foi, por não conhecê-lo e por não saber quem narrou, narrou o meu gol no Santa Cruz, falando Júlio Sheik. Depois disso, a assessoria de imprensa do clube me procurou. E por conta de nós termos o goleiro, o Júlio César, perguntou se poderia usar esse nome até para diferenciar. Eu falei que sim, e aí pegou esse Júlio Sheik. Mas, é como eu te falei, alguns minutos atrás, agora o Sheik vai ficar do lado e volta a ser o Júlio César. Júlio começou no futebol na escolinha do esporte e ganhou o mundo. Seis anos jogou em Portugal, sete anos na Arábia, sendo cinco no Catar e dois nos Emirados. Além de um ano e meio no Atlético Paranaense, três meses no Atlético Mineiro e oito meses no Santa Cruz. Eu só tenho a agradecer por tudo que conquistei. Foram anos incríveis em Portugal, foram anos incríveis no mundo árabe, onde eu sou muito grato e consolidei minha carreira. Infelizmente, eu estou saindo do clube num momento um pouco difícil, mas estou saindo por escolha própria. Então, não foi uma coisa que ninguém me impôs. Eu que disse assim, chega. Júlio construiu uma família linda com Graziella, onde tem Júlia, Joana e a pequena Jade. E são elas que vão preencher essa nova fase dele. Pela primeira vez, eu posso olhar para minha família, olhar para minha esposa e para minhas filhas e falar que o tempo é todo em função da minha família. Claro que tem muita coisa a se resolver, eu tenho muita coisa para fazer, mas que agora o tempo é delas. Boa sorte para o Júlio César. Uma família espetacular. Por que você lembra não? Você aposentou, mas tem muito conteúdo. Onde é para a gente explorar de você, viu? Júlio falou o seguinte, quando o cocão faltar, pode me chamar, Kaline. Pode trazer ele. Está vendo, Sandro? Pessoa do bem? É. Pode trazer. E a vida segue depois do futebol? Não, a vida começa. Existe vida após o futebol, né, Sandro? Você está vendo para viver, Kaline? Boa sorte, muito obrigada por receber a nossa equipe aí na sua casa e com sua família maravilhosa. Tem um dois de cabeça, né? São quatro mulheres igual você em casa. Uau! Está reinando sozinho, mas do outro lado é muita bronca, viu, Júlio? São quatro também, meu filho. Sandro, bastidores do futebol. Arretado, Kaline. Vamos lá. Vamos embora, vamos lá. Quero ver o motozinho da ilha, cansado. Dutra, gente, olha só como foi os bastidores para a gente acompanhar neste momento. O primeiro torneio de futebol e show de bola foi um sucesso, mas o destaque mesmo ficou fora das areias. Cada figura, gente, olha Sési Marquinhos. Olha, Sési Marquinhos, eles enfrentaram Sandro e Zé do Gol. Foi difícil, não foi, Sési? Foi difícil, né, o dono do evento nós temos que respeitar. Foi um jogo bom, importante, acho que foi a brincadeira, né? Estar reunindo aí com o pessoal que nós jogamos, né, antigamente. Estar revendo aqui todos eles nessa brincadeira sadia. E eu e meu parceiro aqui, o capitão da equipe, Marquinhos. Infelizmente nós perdemos, mas o que importa foi a participação no evento aí. Marquinhos, é bom fazer parte desses eventos esportivos que reuniam esses atletas com vocês, profissionais, amadores. Não é verdade? A festa que vale. Com certeza, o que vale a festa, o que vale essa rapaziada aí, todo mundo bacana. O pessoal aí, o Sésar me deu a oportunidade de jogar com ele, para mim é uma honra. Fico grato a ele. Estar aqui com o pessoal, esses profissionais de futebol, né, isso é muito bom, isso realmente não tem preço. Ah, Zê do Carmo com o discurso de quem não aceitava a derrota. É, eu fui eliminado, né, e méritos para a dupla que ganhou para mim, que não é para qualquer um que eles ganharam. Eles ganharam para mim, para o Júnior aqui, certo? E com certeza, no currículo deles, vai ser enriquecedor. Restou a panela de Sandro, né? É, Sandro, deixa eu falar uma coisa para você. É um evento sensacional. E não podia ganhar outra pessoa, não sei você. É, é discurso de quem sabe. É, Zé mencionou bem aí. O que vai ficar é o currículo aí da dupla que ganhou aí, porque a gente se preparou o ano todo, não foi Zé. É verdade. Mas vai vir a próxima aí, Sandro, que nos aguarde Zé do Gol aí. Já Sandro e Zé do Gol tiveram que aguentar a pressão fora das quadras. Eu estou protestando aqui, que a gente arrumou tudo para chegar na final, não tem nada a ver. Tem aí o Lúcio, tem o Clécio, Zé, é, 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 Lico, César, é, Diego. Tem uma galera aí legal, o Dutra, só jogador de alto nível. Então, agora para a semifinal, o que é que vai dar? E aí, Zé, vai dar? Eu creio que está bem equilibrado, né, o campeonato. Parabenizar o show de bola aí pela iniciativa, né, de fazer esse campeonato de futebol. Mas está bem equilibrado, não tem nada aqui de treta, como fala, está tudo bem. Os irmãos imbatíveis, Lúcio e Clécio, são profissionais demais. Não, está todo mundo dizendo que está tendo essa treta aí, essa tramóia toda aí, mas não. A gente ganhou a classificação nas quadras e acho que eles estão chorando, né. E quando você perde, o choro é livre, né. Tem alguma atenção especial agora nas semifinais, tem Clécio? Não, a única atenção é, eles têm que ter atenção neles, né, porque o futebol já virou a nossa praia, apesar de Lúcio ainda estar jogando. Mas o nosso hobby é o futebol e eles têm que ficar de olho neles mesmos. Já o Dutra? É, surpresa, né. Ninguém confiava, mas o Diego aí tem me ajudado, me orientado. Três jogos, a gente acabamos surpreendendo chegando na final. É fácil jogar com o Dutra, não é não, Diego? Fala. Fácil demais, muita qualidade, o pulmão, não precisa nem falar, né, que o nome dele era o motozinho da ilha. Então ele estava encarregando aí, vamos pegar aí o organizador, Sandro, e estou dizendo aí, Sandro, que não vai ser fácil, viu, Sandro? Vai ser um clássico, hein? É, pode surpreender aí, a dupla deu certo. Verdade. Olha aí, Sandro, o futebol aí, tá vendo? Os bastidores. Calino, o gostoso do futebol é isso. O jogar é legal, é arretar, mas as quebradas, a bola de canela, as cabeçadas pra fora, o cansaço do Dutra aí, foi fantástico. Mostrando que tem que continuar treinando, mas o futebol, Calino, parabéns, foi show de bola. Ô, Sandro, agora eu quero falar do esporte, rapidinho, porque o Rafael Cabral acompanhou a reapresentação do elenco rubro-negro e traz pra gente aquele aquecimento do que vem no próximo bloco, as informações completas do Leão da Ilha, que voltou a vencer após nove jogos do Brasileirão. Boa tarde, Calino, e boa tarde a todos que estão ligados aqui no show de bola. Clima mais tranquilo, mais ameno aqui na Ilha do Retiro, tudo isso em virtude da vitória do esporte na última rodada contra a equipe do Vitória, vitória essa da equipe Leonina, que fez com que o esporte subisse algumas posições na tabela de classificação. O esporte saiu da 17ª para a 11ª colocação. Mas em termos de pontuação, o esporte ainda se encontra ali perto daquela zona perigosa. Por isso, uma sequência de vitórias a ser iniciada nessa partida de amanhã contra o Atlético Mineiro seria de suma importância para a equipe rubro-negra se livrar de uma vez por todas de qualquer possibilidade de rebaixamento. Para esse jogo de amanhã contra o Galo, o técnico Wanderlei Luxemburgo tem um problema importante, um problema grave. O atacante André foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. Em compensação, o volante Richelli volta a ficar à disposição do técnico Luxemburgo. A gente traz detalhes do treino do esporte e da formação do time para amanhã, no próximo bloco, aqui no Show de Bola. É isso aí, Rafa. No próximo bloco, a matéria completa. Além do esporte do Recife, que nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar também da equipe do Náutico, que joga logo mais às 7 horas da noite no Lacerdão contra o Guarani. E tem muita coisa ainda aqui no Show de Bola. Tudo isso no próximo bloco. Até já! O Show de Bola volta falando da equipe do esporte. O Leão voltou a vencer após 9 jogos no Brasileirão. Está todo mundo feliz da vida na Ilha do Retiro. Só que, todo cuidado, agora tem o Atlético Mineiro pela frente. E apenas dois pontinhos separam o Leão, que agora é o 11º colocado no São Paulo. 17º abrindo a zona de rebaixamento. Mas o clima ainda é de tranquilidade, respirando fora da zona da degola. Nada como um dia após uma vitória. Ainda mais se essa vitória veio depois de nove partidas sem ganhar. O triunfo da última rodada tirou um peso do tamanho da Ilha do Retiro das costas dos atletas. O Leão pulou da 17ª para a 11ª posição. Fazia muito tempo que a gente não vencia, então a gente vinha de bons jogos, né? Contra a Ponte, contra o Vasco. Só que não vencia, né? Foi como eu falei ontem. Então, você jogar bem e não vencer, no momento que a gente estava, estava muito complicado. E ontem a equipe jogou muito bem e venceu, né? Um jogo fora de casa, onde nos dá uma confiança maior agora para encarar os próximos jogos. Agora, para engatar uma sequência de vitórias, o time terá dois jogos em casa. Amanhã contra o Atlético Mineiro e na outra rodada contra o Santos. Temos jogos importantes dentro de casa agora, dois jogos seguidos. Então, são mais duas decisões. Duas não, né? Mais 11, né? Que faltam ainda. Para a equipe cada vez jogar melhor e conseguir as vitórias necessárias para fazer o maior número de pontuação, para sair de baixo e começar a brigar na parte de cima novamente. Como foi no primeiro turno. Amanhã contra o Galo, o André não estará em campo. Tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca o time. Chance para Juninho, depois de toda a polêmica, reaparecer na equipe titular. E Tcheli também tem chance de jogar. É vencer para se afastar ainda mais da zona perigosa. É, sem dúvida que a realidade nossa ainda é sair da parte de baixo, né? E essa vitória foi importante para isso, né? Acho que ainda está muito perto, né? Tanto a parte de baixo quanto até o sexto colocado, se eu não me engano. Então, a realidade nossa ainda é sair da parte de baixo para depois começar a pensar, retomar de novo na parte de cima da tabela. É, as formações completas do esporte que olha que alívio, né? Que peso nas costas o Diego Sousa tirou. Com tanta pressão do Diego Sousa, do André. Até o Lênis fez gol, gente. Só joga lá em Salvador, no Barradão, ô Lênis. Pode falar do esporte? É, do esporte agora, Sandro. Eu gosto de ficar em pé, Calina. Eu fico em pé, Sandro. É uma liberdade para a gente falar, né? O esporte, Calina, fez um bom jogo. Não fez, vamos dizer que fez um grande jogo. Fez um jogo seguro, né? Mas por jogar fora de casa, fez o gol ali de bola parada no finalzinho, no primeiro tempo. Foi um golaço de Diego Sousa de falta. E aí todo mundo já fala, ah, Diego Sousa fez um grande jogo. O Diego Sousa não fez um grande jogo. É craque, sabe jogar. Fez um golaço de falta. Depois, uma grande jogada do André, que eu sou fã. Uma jogada de craque. Empurrou a bola. Era um passe sensacional para o Diego Sousa, que deixou o Lênis sem goleiro. Então, assim, fez um bom jogo o Diego Sousa e o André. Não é egoísta, né? Não, não, não. Ele ajudou o clube, ajudou o time dele, que isso é importante. E se tornou aí o maior artilheiro da história do esporte em campeonatos. Passando o Leonardo. Passando o meu amigo Leonardo, que é inesquecível também, né? Então, Diego Sousa, quando ele está afim, querendo jogar, sem problema na cabeça, como ele estava com dificuldade, com família, problemas particulares, estava meio pesado. Tirou um pouco isso da cabeça, jogou um pouco mais solto. Vanderlei deu logo a faixa de capitão para ele, para dar mais responsabilidade a ele. Isso pesa, Sérgio? Não basta faixa de capitão. Ajuda, Calina, ajuda. A vaidade, né? Só se for. Porque, ó, você não. Porque o cara, eu sou a referência. Ele já é referência técnica e vai passar a ser referência dentro de campo. Ele é referência no elenco. É, então. Então vai passar a ser uma referência de comportamento também, para não ser expulso, como ele é muito cabeça quente, gosta de vencer. Ele é muito competitivo, em certo momento, o Diego Sousa, e às vezes extrapola, e às vezes acaba sendo expulso. O Diego continua aqui no programa, tá? Firme e forte ali. Depois eu mostro o Diego Sousa. Ó, gente, o esporte faz dois jogos. Agora contra o Atlético Mineiro, e depois tem o Sampo na ilha. Dois jogaços. Dois jogos em casa. Então aí tem seis pontos para conquistar, seis pontos aquele ali e subir na tabela. Passa ali para o Antônio falando do esporte. É assunto, não tem? É assunto. Ó, tem o Duvó que voltou a jogar. Gostei de ver. É bom. Gostei de ver. É líder, liderança, né? É, muito bom. Mas eu preciso dar uma pausazinha. Vamos embora. É, porque eu sei que o esporte voltou, não foi tudo certo, mas eu quero falar da Dufrey, nossa parceira, todos os sábados aqui no Show de Bola. Gente, Dufrey está há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. A garrafa de 900 ml, igual a essa aqui, gente, é encontrada em todos os supermercados. Tem sempre um bem pertinho da sua casa. É prática e fácil de consumir. Então, peça sempre Dufrey onde passar. Não esqueça, Dufrey é uma bebida mista, à base de suco de uva, maçã e morango. Além do xarope de morango. Deixe Dufrey fazer parte da sua família. Olha, só uma dica para você. O ideal é beber bem gelado. E agora vamos falar da equipe Alvi Rubra, que joga logo mais contra o Guarani no Lacerdão. E olha, gente, o técnico Roberto Fernandes foi para a coletiva e falou muito de uma história de herança que não foi uma das melhores para ele assumindo a equipe Alvi Rubra. O Náutico joga hoje às 7 da noite em Caruaru. O time não vai ter o atacante Gilmar lesionado no joelho, mas vai contar com o experiente William Batoré. O time tem a missão de vencer ou vencer o Guarani no estádio Luiz Lacerda para continuar respirando na Série B do Campeonato Brasileiro. A final do Campeonato para o Náutico é o jogo contra o Guarani. Quem acreditar e quiser ainda fazer alguma coisa em pró é no jogo do Guarani. Aquele torcedor que acredita vai estar no meio do feriadão. Gente, vamos lá, vamos lá apoiar. São as vitórias em casa que têm mantido o fiozinho de esperança de não cair. O técnico Roberto Fernandes vai mais além. Todos nós sabemos que é fundamental o Náutico agora ter uma sequência de vitória. Mas no momento psicológico do time, na campanha como um todo do time dentro da competição, eu não tenho a condição de colocar para esse grupo, vamos vencer três jogos seguidos. É um fardo grande. É um fardo grande porque não conseguiu vencer dois, que dirá três. Com apenas 23 pontos, o Timbu é o penúltimo colocado na tabela da segundona. E faltando 10 rodadas para o fim da competição, o Náutico está a 11 pontos de sair da zona do rebaixamento. Uma realidade bem dura. Eu tenho conversado com os atletas e tenho mostrado para eles que quando um clube chega numa situação dessa como o Náutico, mais do que a qualidade técnica do jogador, vale o homem, o seu caráter e a sua dignidade perante o profissional que ele é e o clube que ele está dando a oportunidade. Segundo o comandante, o momento difícil se deve ao péssimo início de competição que o time realizou. O Náutico no primeiro turno, ele de 10 jogos, somou dois pontos, dá menos de 10%, gente. Que aproveitamento é esse? Abaixo de 10% numa competição de ponto corrido? É um aproveitamento, né? Que agora eu preciso ter um aproveitamento de campeão, né? Se eu tivesse que ter um aproveitamento dentro da normalidade, o Náutico, desde que eu assumi, estaria girando sempre ali entre 11º e 8º. Então, quer dizer, o trabalho está sendo realizado. Agora, a herança, meu amigo, ela é muito maldita. É, Roberto Fernandes, que herança foi essa que o Roberto recebeu, hein, Sandro Barbosa? É, herança da diretoria do Náutico, do mau planejamento, de cinco treinadores, eu acho, que passou no Náutico esse ano. Muita coisa, cara, não existe isso. Então, assim, começa a pensar, está 11 pontos de diferença para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que não, o Náutico já caiu, não tem mais como reverter isso. O próprio Roberto já está reconhecendo isso, né, nas suas entrevistas. Agora, planeja o Japão ano que vem, Roberto, chama o Roberto, renova o contrato dele, já conhece o que ele tem na mão. E já conhece a Série C. Já conhece a Série C, é um treinador competitivo, um treinador trabalhador, trabalha no Náutico, gosta do Náutico. É torcedor. É torcedor do Náutico, né, e assim, conhece os jogadores que ele pode utilizar para o ano que vem. E fazer uma folha, o maior reforço do Náutico, além de Roberto, renovar o Roberto Fernandes, que eu renovaria com ele, né, é fazer uma folha compatível à receita do Náutico. Não há, meu Deus do céu, vamos fazer isso aqui até quando? Faz uma folha, se tu ganhar 500 mil, meu amigo, faz uma folha de 300, bota 200 para dentro do clube, para ajudar o clube. Então tu ganhar 500, fazer uma folha de 1 milhão, tu não vai para lugar nenhum. Na tua casa tu faz isso? Na tua empresa você faz isso? Ganha menos e faz uma folha maior? Não faz. Você ganhar 2 mil e quer fazer uma compra, uma despesa na tua casa de 5 mil, você não faz. Mas nos clubes os caras fazem isso, Calil. E aí dá no que dá, o Náutico caindo para a Série C. Agora, Sô André, eu vou sentar. Quero falar agora de esportes amadores. Muito legal. Muito importante. Durante essa semana, eu tenho certeza que você já ouviu falar no Centro Esportivo de Praia de Santo Jumon. Você ouviu falar, não é, Sô André? Foi algo que entrou na história do esporte pernambucano. E eu fiquei muito feliz de, nessa inauguração, encontrar alguns ex-atletas que foram cria mesmo do Santo Jumon. E estão vendo agora um novo Santo Jumon em uma nova área para atletas de praia. O vôlei de praia, o futebol de praia, o futebol de praia, o futebol de sóccer. Gente, como foi bacana. E a gente, claro, fez questão de registrar essa nossa passagem nesse momento histórico do esporte pernambucano. E logo em seguida, corremos para a Praia de Boa Viagem. Ai, Sô André, que inveja. Eu queria estar lá tomando banho, mas não. Vamos trabalhar, porque aí sim, vamos ter uma fábrica de atletas pernambucanos e um projeto bem legal da Prefeitura do Recife. A semana foi marcada pela inauguração do Centro de Esportes de Praia do Centro Esportivo Santos Dumont. E no evento, duas gerações se encontraram. Adriana Salazar, ex-nadadora e participou dos Jogos Olímpicos em Seul em 88. Estava presente e feliz por ver este momento no esporte de Pernambuco. A base é importante, né? É importante que divulguem isso e difundam isso nas escolas, porque a base é feita nas escolas. E o Centro Esportivo é uma coisa que é difundida nas escolas, tanto particulares como municipais e estaduais. Então, assim, é um sonho que eu vivi e que agora muitos podem viver de uma maneira melhor, com mais estrutura, com mais empenho. Do outro lado, os campeões mundiais de beatsoccer, celebrando o momento onde vão poder usufruir da estrutura. Eu vi a seriedade da reforma aqui quando eles chamaram a gente para participar da construção disso aqui. Não adianta, como foi falado, engenheiro, não adianta político, gestão, fazer uma coisa que é a gente que vai saber a melhor areia, a melhor forma para se treinar. Hoje a gente tem a estrutura aqui profissional adequada para a gente viajar, para a gente treinar. Hoje a gente está na nossa casa e é uma casa profissional que vai ser utilizada da melhor forma para a gente. O secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreiras, falou da importância do novo centro esportivo. A gente fica feliz, é uma geração de valores nobres, de valorizar o esporte como ferramenta de inclusão social, não apenas de formar grandes craques, grandes campeões, mas de formar cidadão. Então a gente fica feliz de dar um primeiro passo de um grande sonho. Um sonho que não foi só a gente que sonhou, mas um sonho sonhado por toda a comunidade esportiva de Pernambuco, que começa a virar realidade. É o centro de esporte de praia, uma grande reivindicação de quem treinava, com quem praticava essa modalidade, com quem pratica, e várias outras modalidades serão contempladas. No mesmo dia, na Praia de Boa Viagem, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, lançou o novo projeto, o Recife Esporte de Rendimento. Olha, o projeto inicialmente tem contemplado crianças que cumprem as medidas socioeducativas no CREAS, crianças das escolas municipais, porém, nos nossos núcleos, onde a gente tem gente da Prefeitura, tem um olhar orientado para detectar esses talentos, esses destaques, e serem encaminhados aos nossos projetos. É preciso entender que quando a gente fala de esporte de rendimento, não é esporte de participação, é preciso ter essa predisposição, ter um biotipo, ter uma característica um pouquinho apropriada, né, para encaminhar, e ter um perfil, né, é personalidade, né. Nessas areias serão formadas e preparadas atletas para o vôlei de praia e marcha atlética. A felicidade estava no rosto de cada criança presente. Uma oportunidade no esporte para a vida. Assim, é muito legal, né, que até eu entendo que muitas pessoas não teriam essa oportunidade, e que a gente tenha uma oportunidade única, então a gente tem que dar tudo em si. Então, parabéns, parabéns, e nós que fazemos parte da história do futebol pernambucano, Sérgio Barbosa, e aí você também fazemos parte da história do futebol pernambucano. Tem grandes jogadores de futebol e grandes jogadores também de vôlei de praia. Como o Marvo lançou muito, as praias aqui foram encurtando, né, areia, então as quadras foram desaparecendo. Então, aí, tá de parabéns à Prefeitura de Pé de Recife, com esse grande empreendimento que está fazendo o Santos do Mundo. E nós ficamos, né, muito, assim, honrados em acompanhar essa evolução do nosso esporte. Muito obrigada a todos que fazem parte da sugestão pública na área esportiva. Fiquei muito feliz mesmo, né. Agora, Sandro, rapidinho, Série A2, pode ser? Vambora. Ó, tá bombando a Série A2. Tá, o Ibs virado, o Ibs virado. Ferroviário, amanhã tem campo contra o Veracruz. O Ibs joga contra a cabência, meu nome é Demir Cunha. O Ibs é lido mais do que nunca, né, gente. É, já classificado, né. Xangrão de Pesqueira, Pesqueira primeiro colocado, gente. A gente vai do Belo Jardim, ó. E decisão contra o Porto. Amanhã os jogos acontecem às 15 horas, né, porque todo mundo ligado, daqui a pouquinho vamos saber quem vai estar na elite do futebol pernambucano. Vamos ver quem vai disputar o ano que vem o campeonato pernambucano e aproveitar aqui, quero dar parabéns à federação que colocou o interior novamente para jogar com os grandes. Foi show de bola, foi muito bom. Do jeito que estava, era um torneio início. Então, gente, quer acompanhar os melhores momentos dos jogos de final de semana dos times pernambucanos? É só ficar ligadinho na segunda-feira que tem um replay na área às 11h25 junto com Lorena Gomes. Beijo, Lorena. Fica todo mundo ligado aí, porque de segunda a sábado tem esporte na TV Jornal. Certo, Sandro? Certo, Kaline. Acabou o programa, cara. Então vamos embora, vamos embora. Tchau. Beijo pra você, uma semana abençoada. E segura a saudade que estamos chegando no próximo sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau.